Música Do lado de fora já dá pra perceber que este é um ônibus diferente. Nesta época do ano, o carro 442 da linha Auto Santo Isabel Conde da Boa Vista ganha uma decoração especial, preparada pelo motorista o Iraquitam Batista. Com 21 anos de profissão, ele resolveu trazer a alegria do Natal para o trabalho. É questão de mostrar para os meus passageiros que eu estou na profissão que gosto. Assim, para não ter que dar Feliz Natal a todos, eu enfeite o ônibus, que é uma maneira de me identificar com eles, que gostam do Natal e pela parte deles é muito admirável. Bolas e até uma árvore podem ser vistas no veículo, que segue viagem ao som de músicas natalinas. Música Escalada para trabalhar ao lado de o Iraquitam, a cobradora Fábia ajuda a manter tudo organizado. É bom, é bom. A gente não tem estresse, o pessoal não quer descer do ônibus, não quer. Até criança mesmo não quer descer. Eu quero viajar com o Papai Noel, com o Papai Noel. Mesmo no engarrafamento? Mesmo no engarrafamento sem estresse. Todo mundo fica aí tranquilo, ruim, admirando a decoração. A brincadeira já dura 12 anos, mas sempre surpreende os passageiros. Difícil é embarcar e não sorrir. Já subi rindo. Eu vou continuar rindo, né? Porque contagia para o dia todo. Eu acho especial, né? Uma coisa diferente de tudo, né? A gente nunca viu igual aqui, né? Agora, para deixar esse ônibus ainda mais animado, há só um segredo. Basta colocar aqui, ó, alguns trocados na caixinha dele e olha só o que acontece. Caxinha! Tem que colaborar? Com certeza. A alegria do Natal. Essa caixinha eu estou para botar até segurança agora, para tomar conta dela. O Iraquitam faz quatro viagens por dia. E o melhor, sem perder o ânimo. Eu estou me cansando mais de brincar com meus passageiros do que de dirigir. Porque quando sobe, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu digo assim, dá para perceber que está chegando o Natal? Quando eu entro, ele já vem com a mão para mim, assim, para pegar na minha mão. E é realmente bacana, né? É difícil a gente encontrar pessoas boas assim.